VENENOÇA VENENOÇA O que aconteceu? Caiu alguma coisa VAMO LÁ Olha, seguinte Fabiola Hypert com a gente Daniele Winnitz Foi assistir ao musical Da Claudia Raia E chamou a atenção De quem estava por lá O que foi dessa vez? A roupa, a maquiagem Olha o rosto, né? Ela tá cada vez mais assim Ela virou um mutante, né? Ela tá se transformando Tá cada vez mexendo mais Ela mexe bastante ali no rosto Ela tá diferente Esse decotão também Ela ficou ótima, mas o detalhe é o rosto mesmo Olha o decotão As sobrancinhas estão diferentes Maçãs do rosto mais saltadas ainda A maquiagem também tava brilhante Combinando com a roupa salmão de paetê Ela tá mudada mesmo Daniele Winnitz apareceu de visual novo Vem pra cá Vem pra cá Quem é que tá aqui? É a Vinnitz? Ai, não Ei, gente Oi, Judite Você tá fazendo muita plástica Só porque ela tá... Ai, vamos A Judite, ela pega uns negócios velhos Isso aqui acho que foi daquela novela Metamorfoses Foi, foi Olha a Vinnitz, gente Ai, não faz assim Vamos lá Judite, coitada da moça Olha, atenção Depois de Anitta e Juliana Paz Mais uma atriz entrou no páreo pra representar a Gretchen no cinema Quem foi, Fabiola? É, ela disse que é atriz, mas na verdade ela é modelo dançarina, né? Ela tentou ser atriz aí uma vez, sei se vai continuar, tomara que sim É a Viviana Araújo Ah, a Viviana Araújo Que tem muito mais a ver com a Gretchen, em todos os sentidos, do que a Juliana Paz A Anitta também teria, mas agora a Gretchen disse que é a Juliana Paz Olha as duas na fazenda Olha que lindas, né? Olha Lindas Tá aí Isso aí foi quando elas estavam na fazenda Então peraí, Anitta e Juliana Paz e agora entrou mais uma no páreo pra ser a Gretchen no cinema A Viviana Araújo, a ex do Belo Agora, quando ela tava lá na fazenda, elas viraram melhores amigas de infância Inclusive a Mari Odete, a Gretchen, virou pra ela e falou assim Eu vou deixar o meu legado pra você O que você acha do legado da Gretchen, Lobardi? Nunca vi esse legado aí Não tenho legado? Não, porque não vi, não conheço Que legado é esse aí? Da parte traseira Não, não, imagina Vamos lá Eu acho que o melhor seria a Rita Cadillac mesmo Tá bom, Rita Cadillac no páreo e o segundo Lombardi vem pra cá E agora, quem é que tá aí agora? É a Gretchen Ah não Vocês tão terríveis, hein? Olha, atenção você que tá chegando com a gente agora Tá começando a hora da venenosa Olha, a Fabiola hoje, ela tá muito, mas ela tá muito venenosa Por isso que já encostaram aí duas ambulâncias Por quê? Se eu morder a língua, amor? Se você morder a língua, você vai ter que ser levado às pressas Uma viatura é pra você, a outra ambulância é pra sua língua, Fabiola Ó, Gretchen, você viu que eu tenho uma pinta agora? Esse bordelo ficou bom De novo, todo dia agora eu vou ter essa pinta Eu que fiz com a caneta, ficou bom, né? Ficou bom Como é que faz? Posso fazer uma pra você? Não, não, eu não quero pinta Tá bonita hoje, hein? Que gostoso Quem é o novo alvo da diretora de novela que está batendo de frente com os atores? Até agora foi mulher, agora é homem Mais uma vítima dela, Mora Mautner Quem é? Fabiola conta daqui a pouco, agora ela tá batendo de frente com um ator famoso Um bonitão, um saradão famoso E olha, famoso faz tatuagem na axila e chama a atenção Esse é o Lombi, é o Lombi Não, não é o Lombi, o cara tatuou uma aranha Ele tatuou uma aranha, daqui a pouco a Fabiola conta Olha, atores em pé de guerra José de Abreu reclama que Tonico Pereira está imitando seu personagem e causa saia justa Não, gente, precisa ver o que esse Tonico falou Ele falou até que tá ganhando mal, né? Tá ganhando mal Pediu aumento Pediu aumento Não tá nem querendo saber decorar o texto Tá, daqui a pouco a Fabiola conta Regina Duarte faz revelações que deixam os fãs de cabelo em pé O que poderia ter mudado o rumo da vida dela? Olha, se tivesse mudado ela não seria a namoradinha do Brasil É, ela seria... Ah, depois eu falo Calma, se controla a Fabiola, se controla Vamos lá, tá começando a Hora da Venenosa, você tá chegando com a gente E o sertanejo Leonardo vai ser avô E agora ele já sabe se é menino ou menina O que que é, Fabiola? É, é um menino Menino É, o netinho O mais novo netinho do Leonardo A Jéssica Costa, filha dele, de 21 anos Está grávida do... Do Santo Pedroso, aquele que é mágico Ex da Susanita Vieira Engraçado que é assim, né? Esses famosos, eles acabam de abrir o exame de gravidez Ou faz o teste da farmácia A primeira coisa que eles fazem Antes de contar, sei lá, para a família Ou para o próprio pai da criança é o que? Postar na rede social Então ela já postou que é um menino E disse que vai fazer agora um blog especializado Para compartilhar sua experiência com mãe de primeira viagem Olha... É tipo um reality show da gravidez Igual a Débora C que está fazendo E o Leonardo é um cara gente boa Um coração mole Você vai ver a hora que nascer essa criança Ele também acha que ele vai amolecer Nossa, mas... O Genro Ele não gosta? Não, não gosta Mas ele... Não concorda E sabe que o Genro, assim que ele descobriu Ah, eu estou grávido Junto com ela Ele largou o trabalho Para poder curtir a gravidez Será que é o Leonardo que vai sustentar todo mundo? Não sei, mas olha... O Leonardo deve ter os motivos dele Fabiola! Atenção! Está quietinho, Walmart Só estou ouvindo que faz tempo que eu não ouvi essa história aí Estava com saudade de saber É, Londres Você viu o Medusa? O Genro que o Leonardo... É o Londres É o Londres Não bate na Judite Vem para cá Judite Vem para cá Judite Olha... Atriz Camila Queiroz Sabe quem é a Camila Queiroz? Não, nunca ouvi falar dela Ninguém é você A atriz Camila Queiroz Calma Judite Quer se livrar da imagem da personagem que a tornou famosa Angel Ela não quer mais ser chamada de Angel O que ela fez então? Mudou o visual, Fabiola? Ela fez uma mudança radical Diz que não está conseguindo nem se acostumar com o cabelo novo Ela cortou quatro dedos do cabelo Coitado! Quatro dedinhos? Não dá nem para sentir com aquele cabelão que ela tinha aqui até o bumbum quase Ela é linda essa menina, né? Ela falou... Não, eu preciso confessar que ainda não estou 100% acostumada com o meu cabelo desse tamanho Não dá nem para notar Ela cortou três, quatro dedinhos só, gente Que preguiça, hein? Ah, vá! Quer fazer uma mudança radical? Faz! Mas nesse caso aí não dá nem para notar É verdade Sandra Matos, boa tarde assistindo vocês, manda beijo Ramon Rangel fez uma montagem aqui da Fabiola A Mandy, Lombi, você é demais, adoro você Anderson A Judite hoje está mais venerosa que a Fabiola A Judite está... Olha, ela falou que tem que pôr no crachá quem é você Ah, Judite Não, ah... Deixa a moça A moça está começando a ficar famosa Me dá aquele negócio que eu coloquei no seu bolso Presta Hum... Opa! Fica aqui no meio para o Lombi não me bater, Judite Olha o óculos novo do Lombardi Eu achei ali o óculos do... Olha, não estou chegando nada, fiquei até vesgo Você está parecendo uma professora de matemática É Olha o óculos novo do Lombi, tá Judite, põe o óculos Bora Lombi Não estraga o óculos, o óculos é de verdade, gente E olha, o Lombardi é meio cego, hein, dá uma... Fecha aqui, Marcelo Fecha aqui, casão, dá uma olhada Oi, tem um astigmatismo, quem que pegou esse troço aqui? Olha, Lombardi... Dá licença aqui, dá licença aqui Joga fora isso, não Joga fora isso, não Olha, Fabiola, a Kelly Key, ela está se aprontando para o verão E resolveu adotar uma técnica estilo Lucena Gimenez Ela resolveu imitar a Lucena Gimenez, né? Inclusive postar vídeo mostrando tratamento estético de abosto Eu acho que deve ser jabá quando elas não colocam o nome lá da clínica Porque é jabá, vamos ver Então, aí depois desses buracos, aí eu faço o quê? A gente vai colocar substâncias, antioxidantes, envelhecimentos, estímulos de colágeno Sanguinho É normal, tá, gente? Chama microagulhamento e estímulo de colágeno Isso é para quem tem tempo e dinheiro, né? É, quem tem tempo e dinheiro Porque hoje não fazem jabá, né? Elas postam lá o nome da clínica e não pagam nada Deve doer isso aí, hein, gente? Você não faz, Lombardi? Eu faço, gente Ele faz? Você faz, Lombi? Eu faço toda semana Ele vai no mercado e dá uma passadinha Eu tenho a impressão que hoje o Lombi está especialmente azedo Toda semana Nossa, que inveja com o óculos dele com o flote, gente Vem pra cá, Kelly Key Beijo pra Kelly Key A Kelly Key é a chave dos problemas do Lombi É, mas ela está imitando a Luciana Gimenez postando o vídeo Eu ontem ouvi na internet uma nova música da Anitta Larissa É, chama Música do Bumbum, que só tem bumbum ali Ah, mas o que ela sabe fazer? Ah, nada Nunca disse É que ela está cantando lá o vídeo dela Daqui a pouco vai ter Anitta Daqui a pouco tem Anitta Ela mostra, não tem jeito Olha, agora essa é legal O Wagner Moura entrou de cabeça contra o trabalho escravo O grande ator, Wagner Moura O ator, ele vai contar agora uma história real sobre a escravidão moderna Aumenta o volume da sua TV pra você ouvir bem a história que o Wagner Moura vai contar É rapidinho, tem menos de um minuto, vamos ouvir Meu nome é João Mar Silva Eu e mais 21 milhões de pessoas somos vítimas da escravidão moderna Eu comecei a cortar cana quando eu tinha 10 anos e não pude ir à escola Eu trabalho do amanhecer ao pôr do sol e só tenho uns poucos minutos pro almoço Eu queria ter um pouquinho mais de tempo, mas eu tenho medo do meu patrão Eu não posso largar o meu trabalho porque lhe dizem que eu devo dinheiro pela comida, pelas ferramentas e pelas roupas que eu tive que comprar pra poder trabalhar E depois que eles descontam tudo, não sobra nada do meu salário E se eu me queixo, o meu patrão me bate Eu não sei o que fazer Eu queria mudar de vida e viver sem medo Eu sou Wagner Moura e essa história é verdadeira Visite 50forfreedom.org e participe da campanha para acabar com a escravidão moderna Ah legal, olha aí ó A campanha contra a escravidão moderna da 50forfreedom Que é uma instituição sem fins lucrativos Uma campanha que quer persuadir governos a ratificarem um novo tratado internacional É um protocolo sobre trabalho forçado que foi criado para eliminar de vez as variadas formas de escravidão Então, você sabe que tem fazendas, né? Que os proprietários são milionários Aqui no Brasil Milionários, mas os empregados continuam vivendo num regime de escravidão, infelizmente É verdade, legal essa campanha aí do Wagner Moura, que é um grande ator, eu assisti o Narcos lá, legal demais Ele é bom ator mesmo Você falou bem dele? Eu falo bem dele como ator, como pessoa não Só porque ele era concorrente dela É porque ele fazia fofoca, mas ele não admite que fazia Ele fazia fofoca? Ele era repórter de fofoca, de celebridades, mas agora ele é contra a imprensa de celebridades Entendi Ô, Fabiola, a cantora Jessie Jean postou um vídeo num momento um tanto quanto desajeitado O que tem nesse vídeo, hein? Olha, é... Vamos... Pode mostrar o vídeo? Pode, claro que pode Olha lá Olha lá Ela tá tentando, toda atrapalhada de biquíni, tentando subir numa boia na piscina, olha lá Olha lá, põe o óbvio os homens Essa boia é aquela boia de pneu de caminhão, não é isso? Parece, parece É um patinho, um cisme, né? Um cisme A Judith quando vai na praia, leva uma boia assim Mas tá bem a Jessie Jean, né? Tá bem ela? Eu sei o que tá falando, né? Ela tá podendo ficar de biquíni Aí tá com os sobrinhos na piscina, o pessoal tirando onda dela Essa que canta a música do dinheiro em inglês? A música que ela canta é famosa Do dinheiro em inglês? Cadê a música da Jessie Jean? É ela mesmo, o Lombardi já tá com os sobrinhos no dinheiro Ah, Lombardi, como é que você lembra? Money, money, money Ó o Lombardi, hein? Tá amarrado Tá indo pra balada o Lombardi Opa, comigo mesmo É, patinando o Lombardi Ô, Fabiola Legal, Jessie Jean, então É meio Fabiola Rhypert, hein? Você também é meio estapanadora na piscina, assim, na boia, né? Com certeza Já tinha caído aí Olha a Fabiola, olha a Fabiola virando, vai Vira, vai Olha, a Fabiola já tinha mergulhado, se afogado Eita E a Fabiola é esperta, ela olha pra ver o salva-vidas Se ele é bonitão, ela fica Aí que ela se joga, né? Vamos lá Fabiola A fila andou pro Henrique Castelli Tem uma morena nova no pedaço, que ele não deixa ninguém saber quem é É, foi um flagra ontem, que teve lá no Rio No barzinho lá, né? Lá no Rio de Janeiro Ele é eclético esse moço, viu? É É, bem eclético E aí ele tava lá ontem com uma moça, trocando carinhos, abraçado Ele não tira a camisa de São Paulo? É, tem uma torcida independente, ó É nóis O que é isso? O que é isso? E Angélica foram assistir a Cláudia Raia no teatro Só que aí tava todo mundo esperando eles saírem E eles não saíram? Não Eles arrumaram uma saída alternativa pela porta lateral do teatro Pra evitar falar com a imprensa, não quiseram falar com ninguém Como se quisessem muito falar com eles também, né? Só se fosse perguntar do cigarro de palha lá dele Que vazou outro dia na foto, né? Vai ver quem foi exatamente esse motivo Eu vou descobrir porque que eles não quiseram, depois eu conto Mas tudo indica que seja esse o motivo Aí Mas também não tem muito o que falar, né? Agora, você acha que a Angélica ficou chateada com essa história de que não pode mais comer bacon, essas coisas? Eu acho que sim, porque ela faz comercial, né? De salsicha E é mentira, porque ela não come salsicha, ela é vegetariana Sabe o que que ela come? Flor Come flor? Uma parte da alimentação dela é feita com flor Será que é pra ficar com um hálito cheiroso? Pode ser, porque acho que ela deve ter bafo Brincadeira, brincadeira Aí, ela... Eu só sei que esse negócio aí é mentira, viu? Quem assiste o comercial e vê a Angélica comendo salsicha, ela não come, não Vamos lá! Fabiola Raipert, ela é venenosa Ué, tem que falar a verdade, o público tem que saber, não pode enganar as pessoas Aqui a gente conta tudo mesmo Olha, a duquesa de Cambridge, Kate Middleton, apareceu em um evento sem sutiã Opa! Foi o óculos do Mii Sem sutiã Mas pode isso na família real, Fabiola? Olha, o que pode ou não pode, ela foi, viu? Ela deve estar passando muito mal, porque não tem dinheiro nem pra comprar sutiã É, porque ela é coitadinha, né? E ela trabalha tanto, né? Ela deve estar... Ela foi aí... Ela foi aí... Foi o lançamento do filme 007, lá em Londres Olha lá, ó E aí ela tava... Coitada Foi relaxar um pouco, porque trabalha tanto durante o dia Eles são tão trabalhadores Que precisava relaxar um pouquinho a noite pra esparecer, né? Distrair um pouquinho Agora, ela tá sem sutiã Precisa ver se é aquele peito perinha Não vai fazer tanta diferença Não, mas o dela é a azeitoninha A azeitoninha, então a azeitoninha é melhor ainda, não faz diferença A azeitoninha não precisa porque quase não tem, né? É, olha aí, ó Quente midletona Coitado Ela já foi mais bonita ainda, não foi? Eu achei que ela não tava tão linda assim, não Você acha que ela tá meio sambada? Não, sambada não tá, mas ela tá um pouco mais envelhecida Você quer dizer que ela tá meio o quê? Pouco envelhecida Meia cabada? Imagina Agora, eu quero saber essa família real Quando é que eles vão trabalhar na vida, cara? Não, não trabalha, não trabalha Vamos lá Não, senão eles ficam muito cansados, coitados Deixa eles Vem pra cá, Kate Midlinton Hugo Henrique Continuando, um abraço pro meu pai Pros meus irmãos, Gustavo e Nicolas Um abraço A Lorena Gotinete mandou aqui Larry Kutikuti Você viu Lorena Gotinete Alisson Marques Renato do Rosário Carlos Gloss Todo mundo assistindo a gente Tem a Lorena Gotinete? Olha que legal Tem uma menininha, manda fotos pra gente Um abraço pra Erika de Santa Bárbara do Oeste Um abração Erika Eles estão dormindo Vamos lá Vamos nessa Brincadeira Erika, um beijo a você também Não foi se a época em que homens acima dos 50 anos eram uns senhores, viu Lombardi? É Hoje em dia, os vovôs viraram bonitões cada vez mais conservados Tem muito ator cinquentão que coloca os novinhos no chinelo Humberto Martins, George Clooney, Brad Pitt, Renato Lombardi Reinaldo Gotino Mas isso quem diz são as mulheres Eu não entendo muito disso não A repórter Ingrid Grimmel, que é casada com um quase cinquentão Vai mostrar pra gente como enfrentar a idade com saúde e valorizar o charme e os cabelos brancos Eu sou um homem que se cuida, disse o ator Humberto Martins É, deu pra perceber Aos 54 anos, ele está assim, ó, inteiraço E não é só ele não O Leonardo, né? O Leonardo, ele é bastante simpático, né? Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Olha, Leonardo, o que está todo mundo pensando mesmo É como alguns famosos conseguiram chegar tão bem aos 50 anos de idade Se for assim que nem eu, só quer andar todo chique He should go, sem dúvida Música O astro de uma linda mulher se transformou num lindo coroa O tempo passa, o tempo voa E parece que esses bonitões aí se esqueceram de envelhecer Acho que todo mundo está cuidando mais da saúde hoje em dia, né? Inclusive os homens Inclusive os homens E olha, eu estou melhor que muito jovem por aí, viu? Vamos agora à lista dos cinquentões gatos Brad Pitt, Keanu Reeves, Johnny Depp, George Clooney Acho que é um belo exemplo Um gato Achei ele maravilhoso E não tem só gringo conservado em formal, não O cantor e ator Juno Andrade já está com 52 E tem até galã que atravessou bem os 50 E chegou à terceira idade Arrasando Corações Fábio Júnior Dois amantes, dois irmãos Duas forças, esse atrai Sonho lindo de viver Fábio Júnior Eterno Sim É até que teve sete esposas, né? Tem muito homem agora se perguntando Espelho, espelho meu Como é que eu estarei aos 50 anos de idade? E se você já chegou lá O reflexo ali, ó, não mente não Ou os cabelos caíram Ou ficaram grisalhos Mas e daí? Quem disse que não dá pra ser bonitão Com todas as marcas do tempo? Marcos não esconde a idade 54 anos bem malhados Ou melhor, bem vividos E você se sente como? Com 54 Com 54 Não, um pouco mais novo, lógico Você tem mais disposição do que amigos da mesma idade Que não conseguem Até mais novos que não conseguem acompanhadas A gente vai fazer caminhada, corrida e tal O pessoal não vai Fica, não acompanha É diferente Academia todos os dias Treino pesado pra manter o corpão Esse vovô aí corre 30 quilômetros E leva a vida assim Com pique de garoto 54 anos bem vivido, graças a Deus E tem orgulho da idade? Muito obrigado E quero chegar um dia e falar que eu tô com 60, 70, 80 Outros E pra quem quer chegar lá cheio de disposição Lá vai a receita do seu João Um sanfoneiro arretado Que já está com 61 anos E sofre, coitado, com assédio da mulherada Eu ando bastante E eu toco à noite, na noitada Isso ajuda também, né? Fazer a física, né? E é assim Trabalho todo dia A família tá criada E tomo uma cervejinha vem fim de semana E botar o barco pra frente, né? Um exemplo aí de homem bonito que a idade não pegou Olha aí, simpático o senhor ali Fala aí um cinquentão que você acha bonitão O Brad Pitt E daqui do Brasil, o Fábio Júnior Fábio Júnior, Lírio Parisotto da Luísa Brunei Eu vou votar E você, Lombardi? E você, Lombardi? Sem barriga Ó, Lombardi Uma atividade incrível Trabalho muito Só não tenho cabelo É o Johnny Presta uma peruca aí pra ele, Judite Ele votou nele mesmo Pode isso Você tá muito convencida Deixa eu pôr uma peruca em você Ó, o cabelo Ai, Lombardi Não preciso de cabelo Não, gente Olha que cutis Primeiro você, Lombardi Juditezinha, fala Que que é isso, Judite? Que que é isso? Olha, Judite Tá com a Lampedusa Primeiro Vou por aqui Primeiro no coração Dança, Lombardi Pessoal que tá em casa É isso Vamos lá Fabiola Raipert Seguinte, se você tá em casa, gravou alguma denúncia, um momento engraçado ou quer mandar um recado pra gente Então envia o seu vídeo através do site r7.com.br R7VC Tá aqui, ó Ou baixe o aplicativo R7VC Seguinte Ai, deixa eu aproveitar e entra no meu blog r7.com.br Fabiola Olha, e os famosos que foram ao show de Ariana Grande parece que não mediram esforços pra chegar perto da estrela, né? Fabiola, quem ficou ali na frente no gargarejo? Pessoas famosas Deixa eu só perguntar, você sabe quem é Ariana Grande? Não, nunca ouvi falar quem é Então Ariana Grande, põe a música da Ariana Grande aí, ó Olha lá, Lombardi Apesar desse nome, ela é americana, né, Ariana Grande? Não, eu nunca ouvi Ela é famosa, é o seguinte A Carla Pérez e o Xande estavam lá colados na grade, ali tem foto E o cantor Tony Garrido foi acompanhar as filhas e ficou pertinho do palco Olha lá, olha o Tony Garrido lá Olha o Tony Garrido, tem até o vídeo, ó Olha lá, ó Ele foi pra curtir ou foi levar as filhas? Foi levar as filhas e curtir também, né? Ah, legal Não são bons Quer dizer, canta pra garotada então, é isso? É Não pra adulto, né? Pra garotada Também E aí Lombi, gostou? Não Ai, Lombardi Ai, Lombardi Que azedulho Ela começou fazendo chadlote Ai meu Deus, como ele é chadlote Lombardi O que eu conheço era um bolo É um bolo É um bolo É um bolo É um bolo E aí começou a se coçar Achando que tava com piolho Hã? E aí começou, falou Você acha que eu vou pedir um remédio pra produção? Aí foi lá, tudo começou com rumores de que a Quelina Hã? Estaria sofrendo com este problema e teria passado piolho pro povo Olha Ai gente, agora até piolho eles tem A Raiane tá brava ali, hein? É, ficou, não gostou de pegar piolho não Eu acho que eu Eita, nós Agora O Lombi já teve Lendia, né Lombi? Que é isso? Piolho Lendia, além de a filha do piolho, não é? Agora, ô, ô, Fabiola Agora, que história é essa de Ana Paula Minerato Sabe cantar o hino do Corinthians e não sabe cantar o hino nacional? É, ela canta, ela é musa, né? Danta Caviões Ela canta o hino do Corinthians, mas o hino nacional Olha o que ela falou Na... Do hino nacional Em vez de retumbante, ela falou retubante E uma outra frase que fala Em teu seio é a liberdade, ela é em teu peito é a liberdade Ah, ela... Ela adaptou Agora, outro dia, ó Em vez de falar palavras de baixo calão, ela falou de baixo escalão Ah, é, o pessoal como é que seio com frequência Mas ela sabe ler, né? Ela sabe ler Marrofeb Ana Paula Minerato Ana Paula Minerato, que inclusive tem um pedido de casamento aqui fora esperando por ela Será que ela vai casar? Sabe quem que eu encontrei no corredor quase agora vindo pra cá? Quem? O Thiago Sérgio Você achou? Diz que assiste a gente É? O que que você achou? Ele é gente boa, eu achei simpático Eu achei ele meio machista Eu achei ele meio machista Aqui no corredor eu achei ele simpático Na fazenda Na fazenda é outra história Eu achei ele meio machista Agora, Ana Paula Minerato e ele acho que vão se casar, hein? Boa sorte pro casal É, vamos ver o que vai dar isso aí Lembrando que a fazenda começa às dez e meia da noite Depois do Jornal da Record Tem formação da roça Quem será que vai, né? É... Sair da fazenda Quem vai formar essa roça, hein? Ah, quem vai pra Berlinda Hoje é a noite imperdível Sabe outra coisa que eu reparei? É Que ele tava andando com segurança aqui dentro Ah, é? Não sei Não sei Estava com medo de ser atacado pela Judite Talvez, sei lá Por você Ô, Fabiola Ah, essa é boa Gente Tem música do trio Los Angeles aí, Ingo? Que música? Que música? Era legal Era legal esse grupo Finalmente o trio Los Angeles é reconhecido em sua terra natal Lá nos Estados Unidos, onde fica Los Angeles Fabiola, por que eles foram reconhecidos lá? Porque a Caroline Porcelli Hum É assim que fala É uma das... Ex, né? Ex-trio Los Angeles Ela tinha engordado 10 quilos Teve depressão Aí ela mudou totalmente o estilo de vida dela E mudou e virou musa fitness Hum Olha como ela tá bonita Tá com 33 anos Mãe de 3 filhos, tá toda saradona Mãe de 3 filhos e ganhou um campeonatão lá E ficou em segundo lugar no campeonato lá de fitness Ah, finalista É E é isso aí Legal, né? Bacana Ele nos assiste aqui também O Márcio Ele nos assiste sempre aqui Um beijo, Márcio É verdade Esse é pra gente boa Olha aí Então, ex-trio Los Angeles Olha que bonitona essa mulher que ficou É bonita, é uma mulherada bonita Olha aí, ó Parabéns, hein? E tem gente que não gosta Esse é o número Oh E aí, Lu? Tem gente que não gosta Como é que pode isso? Não me conformo Não me conformo, cara Fala de clique Fala de clique Quem não gosta não tá aqui nessa mesa aqui não Fala de clique Ô, Fabiola Conta essa história pra gente agora MC Melody Ela fez uma homenagem pra Anitta É um vídeo, Fabiola Olha, as crianças estão seguindo o exemplo, né, da Anitta É E ela gravou Cuidado Ela fez a versão mirim do clipe novo aí da Anitta O Bang E vamos ver, né? Vamos ver como é que ficou Vamos lá MC Melody Ficou bonitinha aí Ela mudou, né? Em vez daquela calcinha Meia cinta-liga lá Que a Anitta usa Cavada, né? Umas roupas mais cavadas Ela usa um shortinho Até porque o pai dela Que é empresário dela Prometeu evitar a sexualização aí da menina Deixar ela ficar sexualizando muito Que aí é bem legal aí Aí é bonitinho Aí é muito legal Agora, o que eu vi da Anitta É erótico Não Porque a Anitta é pra adulto, não pra criança Do lado esquerdo da MC Melody E do lado direito da Anitta A gente tá colocando um comparativo aí, ó E aí é legal esse clipe da Anitta Olha aí Os dois ficaram bons, né? Os dois ficaram bons O da Anitta é o original Os dois ficaram bons mesmo E a menina foi bem ali na montagem Bonitinha essa menina, né? MC Melody Agora, parece que outro dia Ela passou pela Anitta E a Anitta não deu bola pra ela num evento? É, acho que isso daí Essa Anitta é meio amascarada O pessoal do Pânico até tentou fazer o encontro das duas Será que a Anitta teve coragem de fazer isso com a menina? Ou ela não viu? Será que ela faria isso? Tadinha da menininha Será que ela acha que a MC Melody quer pegar uma carona no sucesso dela? É, não Não é que ela acha É certeza que a MC Melody quer pegar a carona no sucesso dela Mas é uma criança Deixa a menina fazer isso Tem sucesso pra todo mundo Tem público pra todo mundo, né? É verdade Tem sucesso pra todo mundo Vamos lá Fabiola Você tá doce hoje, eu achei Ai, eu tô com amor Hummm Você que pensa É Tira Paz É mãe de novo Fabiola Nasceu O nome chama Martin Chama Olha Ele nasceu na madrugada de último sábado Mas só agora aí que eles divulgaram, né? A assessoria dela Ela já é mãe do Inácio De 7 anos Ela recebeu alta ontem de manhã Ela tem 46 anos e ela ficou grávida com fertilização in vitro É Será que um chama Martin e o outro chama Rick e ela chama os filhos de Rick e Martin? Não, o outro chama Inácio Ah, Inácio e Martin Ou Martin, né? De repente Saber como é que ela tá pronunciando lá na casa dela Adira Paz Saúde pra ela, pra família Sucesso Legal, uma mulher com mais de 40 engravidando aí Porque às vezes é o sonho de ter um filho, é o sonho de ter dois filhos E aí consegue realizar e a gente fica feliz É verdade Parabéns Vamos lá O que que você falou? Corre tia A gente falou pra você correr pra você ter logo filho, senão você vai ficar pra titia Não, mas eu tenho minhas Você vai ficar pra titia mesmo? No momento Você quer ficar pra titia? Tenho minhas decisões É? Você vai ficar pra titia? Eu não quero ter filho Então você vai ficar pra titia Claro Mas isso não é ficar pra titia Você já não é tia da Marina? É Então A melhor parte é depois, quando se ela, por acaso, não tiver me dando trabalho, eu devolvo pra mãe dela Tá bom Fábila Mas aí agora ela foi flagrada no fim de semana passeando num shopping no Rio também com essa bolsa aí Aí o pessoal dos sites, assim, de... o pessoal da rede social começou a falar Ah, ela repetiu a bolsa, gente Primeiro lugar, não tem problema nenhum repetir a bolsa Ah Segundo lugar, a bolsa que custou, é uma bolsa de gripe que custa 9.700 reais Nossa Ela tem direito de repetir quantas vezes ela quiser Quanto custa? 9.700 reais E não vai repetir? Mas, ó, tem que passar um paninho, porque tá meio encardida Tá, tá Tem que passar um paninho Será que o Tiago não raspou o pé ali sem querer e sujou? Pode ser, pode ser E eu acho que ela tem direito de usar... Eu não gosto desse negócio de ficar reparando Ai, quem repetiu roupa, quem repetiu roupa É, coisa chata A pessoa usa roupa o que ela quiser Fabiola, a Mary Santos tá aqui e disse o seguinte A Anitta deu bola assim pra Melody Deu um abraço e um beijo E só porque a Anitta não quis fazer o falsete Ela ficou brava Ah, o que eles pediram lá? É, é Tá vendo, gente? O pânico pediu, foi isso? A Anitta não... Outro dia num evento, se eu não me engano, no multishow Ela não deu bola pra menina Agora deu bola assim, mas não quis fazer o falsete Aí a Anitta tá no direito de não fazer o falsete Ela faz se ela quiser, né? O que é? O galo? É a Judite fazendo o falsete Ai, essa história agora, essa história é boa As herdeiras de Silvio Santos Não estão se entendendo na empresa do pai Uma filha do Silvio se sente boicotada pela outra? Sim Que história é essa? É o seguinte, a Patrícia Abravanel A Silvia Abravanel está tentando boicotar a Silvia Abravanel Como assim? Porque teve o teletom, olha lá, aí são elas no palco E lá, na hora, a Patrícia, que é da esquerda, não deixou a Silvia, que é a de azul, falar Eita! O que é isso? A Silvia até desabafou numa rede social Dizendo, alguém comentou Ai, você tava tão apagada lá no palco Ninguém te deu atenção A Silvia foi lá e falou Olha, ela mandou ficar quietinha Ela deu a entender que a outra que tinha boicotado E eu soube que a Patrícia, como ela quer brilhar sozinha, ela não gosta de dividir holofotes Ela fica tentando boicotar a outra, que a outra tá começando a se dar bem com a apresentadora E essa nota tá completa lá no meu blog, na R7, quem quiser ver São irmãs São irmãs Da mesma mãe? Não, não é da mesma mãe Não, uma mãe diferente, do mesmo pai Ah, então vai ir com essa barriga, a confusão deve tá aí, viu? Ela tá usando dentadura? Nossa A Silvia, ela é filha adutiva Ela veio antes, a Patrícia veio depois Mas isso não quer dizer nada E eu não acho legal esse negócio que eu acabei contando Porque, como eu falei, tem sucesso pra todo mundo e espaço pra todo mundo Mas, fala, elas... Olha como a Patrícia parece com o Silvia É a cara dele, né? É a cara dele, né? Ô, Fabiola, elas vão se entender São irmãs, vão se entender, né? E a Judite querendo falar aqui, tá vendo, Judite? Vamos lá Um beijo pra Amanda e pro Pedrinho A Judite mandando beijo também, ó Vamos lá Você tá mandando beijo, Dudu? Seguinte Seguinte O sertanejo Eduardo Costa revelou o que ele adora receber das fãs O que você acha que ele gosta de receber das fãs, Lombardo? Sei lá, eu sei que ele é bombadinho, né? Olha lá Ele é bombadinho, olha lá E ele tá mexendo no rosto bastante, né? Igual a Gretchen, olha lá Eu vou arriscar Eu acho que ele gosta de banana Ele gosta de receber flores, Fabiola Tiquinho Não Tem que ser desculadas Mas ele disse que ele não manda de volta Que ele tem medo das fotos serem divulgadas É isso, para com isso Ô, bombadinho Ele é bombadinho, né? E ele mexe no rosto, você viu? Você viu que ele é bombadinho? É Esse cara tem uma história de vida incrível Não, mas tudo bem Tudo bem Pode ter história incrível Gramou na vida Fez sucesso Tem Ferrari Tem Porsche Mas é bombadinho E mexe no rosto Qual é o problema de ele ser bombadinho? Só não Não, só a gente tá falando Vai lá E ele mexeu bastante no rosto igual a Gretchen Ei, Fabiola Venenosa Ó Atenção Regina Duarte Ela abriu o coração E fez uma revelação que deixou os fãs de cabelo em pé O que a Regininha Duarte, a namoradinha do Brasil, disse, Fabiola? É, ex-namoradinha do Brasil, né? Porque ela falou que se depender dela ela teria sido o namoradinho do Brasil É, porque ela disse que ela era louca pra ser menino Ó o que ela disse, ó Eu gostava das brincadeiras dos meninos quando eu tinha 8, 9 anos Queria passar debaixo do arco-íris pra ver se eu virava menino Porque dizia a lenda, quem passasse debaixo do arco-íris mudaria de sexo Eu era louca pra ser menino, eu gostava da liberdade dos meninos O Lombi, quando você era pequeno, você brincava de casinha com as meninas? Só de médico e enfermeira Ai, safadão No lombar de safadão É o Lombi safadão Lombi safadão Ó, Fabiola Ela queria ser menino É Não, ela falou Ela falou, sério Olha, outra história aqui Eu tô recebendo muita mensagem, não consigo ler todas aqui Fabiola, quer dizer que tem um famoso que é o contrário de uns por aí Adora aranhas E ele até tatuou uma aranha na axila Quem será? Aranha chegando Aranha, Lombi Só falei pra vocês aqui, ó Você tem nojo de aranha Você tem nojo de aranha Ai, aranha dela Nada contra aranha Você falou do dia que tem? Pega o chinelo e mata o aranha Ó, é o seguinte O famoso que fez essa tatuagem, aí eu posso falar quem é? Pode É o Matheus Verdelho Aquele modelo que já foi, já participou da fazenda Ele namorava com a... A Dani Bolina E a Bárbara Evas E com a Bárbara Evas também Ele passou a fazenda inteira debaixo do edredom com a Bárbara Evas E aí ele desenhou isso aí, o pessoal Ai, você é louco Fizeram um monte de comentário, mas eu acho que ele desenhou Matheus Verdelho Você nunca ouviu falar, né? Não, eu só conheço o Valdeci Verdelho, que é um jornalista Ele teve muito contato com a aranha Agora desenhou um Aí ele desenhou uma aranha Nossa, mas deve doer, hein? Debaixo do braço A Bárbara Evas Você que fez tatuagem recente, você tem que saber Não, mas o meu não é aqui do lado, só aqui, ó Olha aí, atenção, gente O pessoal tá escrevendo aqui Regina Lopes, Cláudia Beatriz Aline Lopes A Francis Line mandou foto Tamires, Renata do Rosário, Hugo Henrique Tá todo mundo escrevendo aqui, não consigo ler todos Mas olha O que é essa cara aqui? É foto que o pessoal tá mandando, daqui a pouco eu mostro Mas você é burra, enfim O ator Tonico Pereira resolveu desabafar durante uma entrevista a um site Ele acha que ganha pouco, Fabiola? Olha, ele deu entrevista pra um site, Notícias da TV, dizendo assim Reclamando de salário e bullying Ele tem 67 anos Ele revelou que não decora os textos Que ele ganha pouco Olha o que ele disse Uma pessoa lê as falas pra mim e eu as reproduzo Sem delay, prefiro assim Eu uso ponto eletrônico porque é uma forma de me sentir ganhando mais Já que eu não ganho mais Já que eu não ganho mais, eu ganho pouco Eu trabalho pouco E ele tá lá há 40 anos na Globo Ele falou que ele disse assim, ó Eu sou atormentado diariamente pelo José de Abreu Que tá me acusando de imitar o personagem Nilo de Avenida Brasil Eita Olha o que ele disse, o Tonico Eles têm a fisionomia parecida Mas eu e Zé somos atores diferentes Isso não impede de me atormentar ou dizer que estou imitando ele Mas eu devolvo dizendo que a risada do Nilo era infantil, não era de criança Então, ele tá incomodado por ganhar pouco Porque o José de Abreu tá dizendo que ele tá imitando ele nessa novela aí que tá no ar O José de Abreu Fica implicando com o cara, tadinho, deixa ele E outra, se o personagem tá parecido, reclama com quem escreveu a novela Claro, ué, não é verdade? Eles já estão bem velhinhos pra ficar discutindo desse jeito, né? Ô, Lombardi! Pega leve! Vamos lá! O José de Abreu que é politizado, fica falando um monte de bobagem às vezes aí, para com isso Fabiola Mas tadinho daqui O Lombi, o Lombi Mendonça da grande família, né? É, porque paga mais pra ele, ele é tadinho Tonico A Claudinha tá dizendo aqui que ele é um ótimo ator Ótimo ator Olha aí, há muito tempo Ô, Fabiola, quem é o novo alvo da diretora que já brigou com pelo menos duas estrelas na TV? Seria a terceira Essa é a diretora, né? É Como é que ela chama? Framboesa Malti? Amora 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 Malti Ela pensa que ela é celebridade Então ela fica... É a diretora fruta Ela gosta de aparecer, é a diretora fruta Amora Malti Amora Malti Amora Malti Amora Malti Inclusive, ela fez isso também com a Cássia Kiss Que a gente comentou aqui Ela pediu pra Cássia Kiss regravar a cena Ela falou, isso aqui não é novela mexicana, não vou regravar nada Não vou regravar nada Não quis Não faço parte de novela mexicana Cássia Kiss não quis Não quis E a Giovanna Tonelli também teve um problema lá Eles negam, mas que eu... Pelo que eu... a informação que eu tenho que ter E quem é agora? O cara? É o Cauã Reimão Ela tá pegando no pé do Cauã Tá pegando no pé do Cauã, gente Tá certo que é a diretora, ela que manda, mas pode ser desse jeito Você acabou de falar a verdade Diretora que manda Mandou fazer, tem que fazer Mas ela está... Ela está criando um clima de terror lá Ninguém está aguentando Do jeito que ela tá tratando eles Só porque a novela não tá indo bem de audiência A Claudinha, a nossa diretora, tá dizendo o seguinte Que ela tá aparecendo demais Mas a diretora e... e às vezes a diretora tem que se colocar como diretora Mas é aquela coisa que eu falei Trabalhar no backstage, né? Ela gosta de ser celebridade É, é verdade Os gostadores já falou